Eu como é que é amigos, tudo bem ou o que? É verdade, eu tenho uma cadeira nova Só mesmo para quem se está a perguntar sobre qual é a marca e o modelo desta cadeira É uma Trust Ryan GX... É uma Trust Ryan GX... É uma Trust Ryan GXT Eu não estou a ser pago para dizer isto A sério Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui para... Para que é que eu estou aqui? Também não sei Ah, sim Hoje eu vou ler histórias dos inscritos Há mais ou menos um mês, se calhar mais, se calhar menos, já não sei bem Eu pedi-vos para mandarem histórias engraçadas, embaraçosas Assim umas histórias assim meio as malucas Sobre coisas que tenham acontecido na vossa vida E se calhar alguns de vocês pensaram que eu me tinha esquecido disso E se calhar pensaram que eu não ia já fazer um vídeo sobre isso Mas claro que eu ia fazer pessoal Algum dia eu ia ficar sem fazer um vídeo sobre isto, mano Acham mesmo? Simplesmente eu não tive tempo nem tive oportunidade para gravar Porque eu tinha muitas coisas para gravar antes e para postar antes Principalmente reações a coisas do Brasil e assim Vocês me pedem muito Mas é óbvio que eu não ia deixar de trazer este vídeo Que já está planeado há muito tempo E finalmente está aqui agora Então eu pedi num vídeo, acho que era um vídeo sobre as falhas Os erros da televisão brasileira, alguma coisa assim Para falar nisso, ainda tenho de fazer um vídeo desses para a televisão portuguesa Mas como eu estava a dizer, eu nesse vídeo pedi-vos para vocês me mandarem histórias E aqui está agora o vídeo O vídeo não vai ficar muito longo provavelmente Porque são só 10 histórias mais ou menos Foi o que vocês mandaram na época Agora já tenho muito mais inscritos Provavelmente já dava para mandar muito mais histórias E quem sabe se eu não faço uma parte 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 mil Não sei pessoal, depende do que vocês quiserem Então é isso amigos, vamos lá então aqui ver as histórias Ah, esperem aí Antes de mais nada pessoal, se vocês quiserem falar comigo Eu criei um servidor no Discord Para quem não sabe, o Discord é um programa para computador E também uma aplicação, um aplicativo, uma app Que dá para telemóvel e tablet Para celular, como dizem no Brasil Acho que dá para Android e para iOS Não sei se dá para Windows Phone também, não sei Mas eu sei que dá para Android e para iOS E basicamente lá vocês podem falar comigo É, porque aquilo é basicamente um servidor de texto e de voz Vocês podem falar por texto ou por voz E é isso manos, se vocês quiserem falar comigo Eu às vezes estou lá, algumas vezes por semana eu passo por lá E se vocês me conseguirem encontrar online Trocamos uma ideia e tudo mais, vocês sabem como é Além disso vocês podem todos trocar umas ideias Falar todos uns com os outros Mano, é muito bacana mesmo a série, é muito fixe Recomendo que vocês passem por lá O link está aí na descrição Se eu não me esquecer de meter o link na descrição E é isso, vamos lá então aqui ver as histórias A primeira história é do CHVNZ E diz o seguinte Ah, isto já aconteceu comigo também Mas não foi no terceiro ano Foi no infantário, no jardim de infância Pré-escolar Vocês sabem, aquela escola antes de vocês entrarem Tipo na escola a sério tem a escola para as crianças Vocês devem saber do que é que eu estou a falar Eu não sei, eu sinto sempre a necessidade de me explicar Porque tipo, como eu tenho pessoas De muitos países diferentes a verem-me Eu tenho medo que vocês não me entendam Então eu costumo sempre explicar em várias formas diferentes Mas vocês perceberam de certeza É a escola antes de entrar na escola a sério O que é que eu estou a dizer? Enfim mano, também já me aconteceu nessa época Agora no terceiro ano eu acho que não No terceiro ano já é um bocado mais Mas, não é? Acontece Também ainda eras uma criança, não é? É normal, pode acontecer Eu quando era criança também tinha muita vergonha de pedir as coisas aos professores Ainda hoje em dia tenho um bocado Então imaginem antigamente Mas já, é isso Vamos ver a próxima Epá, que esta aqui é muito grande Desculpem lá amigos Mas tenho que pôr os óculos Porque se não estou a esforçar muito os olhos É verdade sim Eu uso óculos para quem não sabe Ok? Parece-me mais inteligente assim? Acham? Eu acho que não Parece que estou a deitar lasers dos olhos Porque tipo, a iluminação A luz está-me a bater aqui Na lente E parece que eu agora consigo deitar raios laser dos olhos A próxima história é do Junior Aldab E diz o seguinte Olá Blue, tudo bem? Chamo-me Junior Aldab da cidade de Balneário Camboriú A minha história engraçada é o seguinte Quando eu tinha 14 anos Eu e minha amiga fomos na padaria comprar pães Quando saímos da padaria Reparei que a bicicleta não estava na rua E me desesperei Achei que tinham roubado Uma multidão aglomerou-se em volta de nós Com pena que nós tínhamos sido roubados Até que a minha irmã mais nova lembrou e falou para mim Que nós tínhamos ido na padaria caminhando Achei que tinham roubado Mas na verdade a bicicleta estava em casa bem guardada Ok, pode acontecer também Eu não vou assim, digamos, criticar muito Porque eu já me esqueci de coisas mais estúpidas Então eu acho que nem é assim tão mal Tu teres esquecido que foste a andar para a padaria Acontece Mas é um bocado estranho e é um bocado vergonha Porque já viste o que é as pessoas todas com pena E depois na verdade tu nem sequer tinhas sido roubado A bicicleta estava em casa É um bocado estranho Mas eu percebo Não é assim uma história muito difícil de acontecer Ok, eu já me esqueci de coisas piores A próxima história é do Gabriel da Vila Cep E diz o seguinte Uma vez estávamos eu e mais dois amigos andando por uma rua perto de casa Nós havíamos acabado de jogar bola E estávamos com uma bola de futebol na mão Daí inventei de começar a correr com a bola no meio da rua E chutar na parede dos vizinhos Num dos chutes acabei por jogar a bola na casa de uma mulher E ao chamarmos diversas vezes descobrimos que não havia ninguém em casa Pois bem, o negócio era pular um muro e pegar a bola Como éramos retardados fomos Só que no meio do caminho veio uma mulher mal encarada E ficou a olhar para nós a saltar um muro A pular um muro O meu amigo disse Essa mulher mora perto da minha casa Ela é fofoqueira Packers Packers é muito, não é? É muito fofoqueira Eu já percebi Nós resolvemos sair e aguardar pela dona da casa Para não correr riscos Mas já era tarde Fomos no barbeiro que ficava ao lado para beber água Ao voltarmos a polícia chamou literalmente Derrapando com o carro São vocês os meninos que estão a tentar invadir a residência? Daí tivemos de explicar toda a situação para os policiais E para o dono da casa que veio logo em seguida Foi um sustão, bicho Espero ter contribuído É nóis Vai Brasil Vai Brasil Vai Portugal também Não é assim também uma história muito difícil de acontecer Esta aqui é um bocado mais Espera aí, deixa eu ver se eu vi bem É que eu agora estou aqui a pensar Fomos num barbeiro que ficava ao lado para beber água Mano, vocês foram pedir ao barbeiro para beber água? Se calhar já conhecias o barbeiro também Eu até percebo Mas mesmo assim é um bocado estranho Mas tipo, deve dar um medo Mano, imaginem o que é O carro da polícia chegar lá a derrapar Iiii Mesmo ali a derrapar Isto fui eu a tentar fazer um som de um carro a derrapar Não liguem, ok? Sou eu que sou meio maluco Mas já viram o que é? Tipo, eles chegarem lá assim E perguntar se vocês estavam a tentar invadir a residência Mete um bocado de medo Eu acho que se fosse eu ficava logo cheio de medo de ir preso A próxima história é do Mariano Santos E diz o seguinte Quando eu tinha uns 10 anos de idade Brincava demais na rua E a brincadeira que eu mais gostava Era tocar ou apertar campainha nas casas dos vizinhos E sair correndo Um dia eu apertei a campainha na casa de uma mulher E me escondi debaixo do carro Mano, me escondeste debaixo do carro? Que esconderijo mais estranho, meu A mulher ficou o tempo todo no portão A espera de alguém aparecer Naquela época eu tinha muito medo de bêbados Então vi um E a mulher viu-me E fui contar para a minha mãe Fiquei muito triste Tu tinhas medo de bêbados, meu? É sim, se calhar até tens razão em ter medo de bêbados Porque eles às vezes são um bocado perigosos É verdade é essa Não estejam assim a olhar para mim, ok? Eu não sou bêbado A sério, eu não sou bêbado, ok? Eu nem sequer bebo Álcool Só água E sumo Eu nunca costumei andar assim a tocar as campainhas e fugir O que eu costumava fazer às vezes na escola Quando eu estava na escola Era tipo Havia um bloco que era bastante baixo Na verdade todos são Normalmente os blocos na escola Os pavilhões, os edifícios, não sei Têm tipo um andar de cima e um andar de baixo E tipo Eu às vezes no andar de baixo Aquilo tinha salas de aula E eu ia lá andar na boa E depois eu gostava muito de bater Eu e os meus amigos Gostávamos muito de bater tipo Na janela Enquanto o pessoal estava a ter aulas E fugir Acontece que uma vez também Um dos meus amigos mandou um murro na janela E fugimos a correr E o professor Tipo Nós fugimos para uma casa de banho Que havia no fundo daquela zona E o professor provavelmente ouviu-nos a correr Ouviu os nossos passos E foi ter connosco E foi perguntar se tínhamos sido nós E nós tipo estávamos todos cheios de medo Eu lembro-me na altura que tipo Que nós jurámos mesmo Nós jurámos que não tínhamos sido nós E que tínhamos sido nós mesmo Foi muito estranho a sério Nunca me vou esquecer dessa história A próxima história é da Santa Madre E diz isto Há anos atrás Teve uma perseguição de polícia no meu bairro Os bandidos subiram em uma árvore E os policiais chegaram no meu irmão Que tinha 6 anos na época E perguntaram Você viu uns meninos numa moto Que acabaram correndo? E o meu irmão disse Vi sim senhor policial Eles estão em cima da árvore Depois disso os bandidos foram presos Pela audácia do meu irmão É preciso ter coragem O teu irmão tinha 6 anos O teu irmão é muito corajoso meu Com 6 anos Ter coragem para acusar assim uns bandidos É de mestre Não é qualquer um que tem coragem de fazer isso Eu não tinha Se fosse eu dizia que não sabia A próxima é do Graziano Mota E diz o seguinte Eu fui no prédio da minha colega No centro de São Paulo Ele tem 71 andares Era para nós ir no andar 71 Para tirar fotos na cobertura Mas não sabíamos que o andar da cobertura Era o andar 71 E fomos no andar 70 E fomos no andar 70 E quando entrámos Abrimos a porta E nós caímos no apartamento de uma mulher E aí ela disse Vou chamar a polícia É um bocado estranho Tipo vocês terem ido Dar mesmo no apartamento Tipo A sério Eu se fosse eu também dizia o mesmo Também dizia que ia chamar a polícia Imagina eu agora Estava aqui de boas E entrava aqui alguém Assim em minha casa Alguém que eu não conhecia Mano que estranho Mas eu percebo É normal Tipo O prédio tinha 71 andares Espera Não Tinha 70 andares Porque o andar 71 Já era a cobertura Eu acho que a cobertura Não conta como um andar Não é? Enfim Já não sei Vamos mas é para a próxima A próxima é do João Carvalho E diz o seguinte Quando eu estava no oitavo ano Tinha chegado um americano Na minha escola Daí eu e meus amigos Aproveitamos que ele não conseguia Falar muito bem português E pedimos para ele falar Algumas coisas meio embaraçosas Como A Dilma Era a presidente do Brasil na época Com meu Meu Eu não vou dizer ok É aquela palavra Que começa com C E termina em U E aí ele ficava falando Aquilo toda a hora Com o sotaque americano Nós quase morríamos de rir Crianças otárias E ele não sabia porquê Quando ele descobriu O que significava Ficou muito envergonhado Porém continua sendo Do nosso amigo até hoje Bacana gostei Já estou a imaginar ele a falar A Dilma Como é o meu c... Ai é sério Só de imaginar Já estou a achar engraçado Imagina se tivesse visto Esta é do Mr. Rafael Silva E diz o seguinte Então Só queria contar isto Pois mostra um pouco Das diferenças linguísticas Entre o Brasil e Portugal Certa vez Estávamos eu e uma amiga Saindo da escola Distraídos E sem prestar atenção Nenhuma no movimento da rua Ela falando ao celular E eu ouvindo música Em fones de ouvido Então pararam ao nosso lado Dois homens em uma moto E anunciaram um assalto Um dos homens desceu da moto Com uma das mãos Dentro do moletom Moletom é tipo Belusa Não é? Tipo casaco Simulando uma arma Mas claramente Não havia arma nenhuma com ele Eu corri um pouco Até à esquina da escola E quando olhei para trás Notei que a minha amiga Não estava a correr comigo Ela estava sendo puxada Pelo casaco Enquanto o ladrão Pediu para ela passar o celular Ela respondia Que não ia passar As pessoas começaram A notar a confusão E disseram que iriam Chamar a polícia Eu voltei para perto deles Quando do nada O cara que esperava Na moto Gritou Solta essa rapariga A minha amiga Mesmo sendo ameaçada Pelo ladrão Começou a rir muito alto E eu não aguentei Cair na gargalhada também O ladrãozinho Fajuto Fajuto mano Largou ela E subiu na moto E foram embora Nós dois ficámos rindo Tão alto Que as pessoas não sabiam Se tudo tinha passado De uma brincadeira Ou de uma tentativa real De assalto Mas o motivo De estarmos rindo Tanto Foi por ele ter Chamado ela de rapariga E sei que em Portugal Rapariga é algo comum No dia seguinte Virámos o assunto da escola Todo mundo rindo Quando comentámos a parte Em que o assaltante Chamou ela de rapariga Observação Só ficamos a rir Porque claramente Ambos os ladrões Não estavam armados E não representavam Nenhum perigo real Após o ocorrido O meu pai me buscava Todos os dias na escola E ficou tudo bem Pois convém não é? Tipo convém ter cuidado Com essas coisas Mas meu É um bocado estranho Não sei Quer dizer Para mim Não tem assim muita piada Porque né Como eu sou português Tipo rapariga é normal Mas eu sei que no Brasil Tem um significado diferente Que eu não vou dizer aqui Porque este canal É para toda a família É para pessoas de todas as idades Então É isso Esta aqui é do Derek Castro E diz o seguinte Uma história Não sei se é engraçada Mas a mim foi constrangedor Eu tenho o péssimo hábito De rir com muita facilidade Rio de qualquer bobeira E um dia num velório que fui Estava de boa E entrou uma mulher Que era bastante íntima do defunto Ela chegou perto do caixão E começou a chorar bem alto E bateu bem forte Com a mão no caixão E começou a balançar bastante Quase caindo E fazendo um barulhão E a cara da mulher Fez do tipo Ai que dor na mão Senti uma forte vontade De rachar o bico Rachar o bico é rir Sei que é errado Mas foi mais forte que eu Eu estava com uma garrafinha de água Para disfarçar E enchi a boca de água E me arrependo amargamente De ter feito isso Com a boca cheia de água E a vontade de rir Foi mais forte Venceu Foi água para todo lado Que vergonha Como assim? Tu querias disfarçar o riso E foste beber água Isso é a pior coisa Que podes fazer Ok? Nunca faças isso Eu falo por experiência própria Já me aconteceu isso E não é nada bonito Não é nada fixe Tipo É óbvio que Se tu estás quase a rir Se tentas beber água É óbvio que vai sair tudo disparado Ok? Nem tentes É sério É o melhor Que tens a fazer Mas é um bocado triste Tipo numa situação daquelas Num velório É um bocado assim Inapropriado Não é? Eu acho que sim Mas acontece meu Temos que perceber Que são coisas da vida Não é? Às vezes nós não nos conseguimos controlar É normal E agora A última história É do Guilherme Machado E diz o seguinte Quando eu era criança Caguei todo o banheiro da praia Como assim meu? Como assim cagaste o banheiro Todo da praia? Espera aí Vamos continuar Não tinha nenhum papel higiênico Eu corri pela areia toda Até o mar Para me limpar com a água E tenho total certeza De que todos me viram Correndo cagado Desculpa Eu não consigo pessoal Isto é Isto é demais Ok vamos lá Lembro que poucos instantes Depois que saí do banheiro Uma equipa entrou no banheiro Com aquelas mangueiras grandes Para limpar a sujeira Que eu fiz Ok Mano Ok Respira fundo Isto é demais Esta foi sem dúvida A melhor história Foi a melhor história Esquece Mano Guilherme Machado És um rei A sério És o maior Esta foi sem dúvida A melhor história Que eu já li Muito boa mesmo Mas enfim pessoal Foram estas as histórias Eu espero que vocês tenham curtido Manos Eu não sei se o vídeo ficou longo Se ficou curto Se ficou sei lá o que Não faço a mínima ideia Mano O que eu sei é que vocês podiam Deixar o like E inscreverem-se no canal Ativando as notificações Para não perderem vídeo nenhum A sério Isso era muito fixe Se vocês fizessem isso Muitas pessoas me perguntam O que significa fixe E só para deixar bem claro Ok Fixe significa tipo legal No Brasil Estão a ver É tipo uma coisa boa Só para deixar bem claro mesmo E é isso Espero que vocês tenham curtido Pessoal Passem aí no servidor do Discord Ouçam a minha nova música Se vocês ainda não ouviram Na verdade não é assim tão nova Quanto isso Já saiu há algumas semanas Mas ouçam aí Se vocês não ouviram O link está aí na descrição E é isso pessoal Eu sou o Blue E até ao próximo vídeo